De noite de dia, essa bíblia vai vir assim te amar Sábado do Rio de Janeiro, da igreja Assembleia de Tempos, último dia Eu quero dizer pra vocês que nesta noite eu vim aqui Não pra te julgar, não pra te condenar Mas eu vim aqui trazer uma palavra pra você Pra abençoar o teu ano de 2019 Abençoar tua casa, tua família Muitas vezes tu não consegue na igreja Mas a igreja vem aqui pra dizer que Jesus te ama Ele tem uma honra na tua vida Vai abençoar, vai acabar Quem quer levantar a mão aí? Quem quer levantar a mão? Nos dá glória, Deus Sou bem, eu vou te amar Tá bonito, me dá a sua paz Eu largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida México vai sair da dona Meu Deus Eu abençoo agora cada proprietário de cada bar Eu abençoo agora cada pessoa que está aqui Eu abençoo a família, a casa de cada um Meu Deus Corta todo o laço de morte Que este é a sepultura Meu Deus Faz uma obra em cada vida O teu espírito vem a montar A vida de cada pessoa Derrama tua glória Derrama tua glória Que meu Deus De 2019 Vem a ser o ano da mudança O ano da diferença O ano vai montar A história da tua família vai montar O espírito da morte está perdendo A sepultura está sendo fechada E Deus está abençoando Quem quer nisso Bate palma pra Jesus aí Só tem que crer Isso é mistério de Deus Levanta as mãos de Deus Levanta as mãos de Deus Você é o espelho Me respeite a imagem Pai santão de Deus Quem sabe Tudo mal Em nome de Jesus Amém 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 Amém